E eu tenho um recado muito especial para deixar aqui para você. Você que me acompanha aqui no meu canal do YouTube, que já faz um tempo que me segue nas redes sociais, sabe que eu falo de prosperidade, que eu falo de riqueza, no despertar da nossa riqueza interior, despertar a nossa energia, o nosso poder, para viver em uma vida plena e abundante. E você sabe também que eu tenho um curso que chama-se Método Ser Feliz é Ser Você, que é um curso para limpar a mente, para fazer um detox da mente, para aquela pessoa que busca viver mais em paz, viver mais tranquila, se conectar com a sua verdadeira essência, para realmente viver uma vida abundante, para viver uma vida próspera. O Método Ser Feliz é um curso que se baseia em meditações, como eu falei, limpeza da mente, um detox da mente. Porque a mente, ela é um grande empecilho para que a gente viva uma vida realmente próspera e abundante. Ela também é uma grande ferramenta para que a gente viva uma vida próspera e abundante. A questão é que quando nós ficamos no nosso diálogo mental, nós não conseguimos viver uma vida plena e abundante, porque a gente vive pelas crenças, pelas limitações do ego. E quando a gente se conecta com a nossa essência interior e usa a mente como uma ferramenta, nós caminhamos em direção à prosperidade e à abundância. E o meu intuito aqui no canal é ajudar muitas e muitas e muitas e muitas pessoas a se conectarem com a sua verdadeira essência. Assim como eu me conectei e me conecto todos os dias com a minha essência. Então, estamos aí no mês de Black Friday. E eu pensei, vou fazer uma promoção no meu curso Método Ser Feliz é Ser Você, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material incrível que está lá dentro do curso. Então, até o final do mês, o Método Ser Feliz é Ser Você está com um desconto de 30%. E para você poder se beneficiar desse desconto e aproveitar e fazer todas as aulas que tem lá dentro do Método, para realmente despertar algo maravilhoso que você tem dentro de você, eu vou deixar o link aqui embaixo da Eduz e você vai botar lá o cupomzinho de desconto Black30, para você aproveitar essa oportunidade de pagar o curso com um valor de 30% a menos e com tudo que esse curso tem de maravilhoso. Um curso fantástico que expande a consciência, que te conecta com a tua verdadeira essência, porque é uma coisa certa. A vida acontece é aqui e agora, com a nossa riqueza interior, com a nossa alegria interior. E a gente só muda a nossa realidade, a nossa situação ou a nossa condição de vida quando nós estamos em sintonia com o universo, quando nós estamos bem conosco. Quando a gente entra nesse fluxo, a gente entra no fluxo do universo, ou seja, no fluxo da mudança. Então não perca essa oportunidade. Acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo e aproveite esse curso. Faça as aulas que eu proponho lá dentro, as meditações, as conexões entre corpo e mente e você vai ver os grandes resultados que você terá na sua vida. Porque a mudança começa primeiro dentro de você. Depois que você muda aqui nesse lugarzinho, tudo começa a se manifestar aí no seu mundo externo. Então te encontro lá dentro do método Ser Feliz é Ser Você.